Um Seis Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dê tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia e dê tudo errado E sinta as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Tomara que saia e dê tudo errado Eu sei que ela tá solteiro, cidade grande é foda E sinta as saudades aqui do meu quarto Tomara que saia e dê tudo errado Eu sei que ela tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que eu sei que ela tá solteiro, cidade grande é foda